Eu quero aqui, nessa passagem minha pelo YouTube, hoje nessa tarde, quero deixar a minha mensagem do dia, né? Dizer que somos gratos e estamos alegres. Na verdade, nós estamos alegres e felizes, né? Por Deus nos dar essa oportunidade, a gente estar feliz na vida, né? Estamos celebrando esse momento tão especial na nossa vida, né? Um dia tão bacana que nós possamos agradecer a Deus. E assim a gente contemplar esse momento tão especial que nós estamos diante desse dia, né? Desse momento tão especial nas nossas vidas. Eu quero dizer que a nossa região, ela não é difícil, ela não é diferente de outras que a gente tem encontrado, né? No nosso dia a dia. A gente tem visto pessoas não acreditando na nossa região, no nosso país. Tem pessoas que estão tentando buscar outro meio de encontrar a sua felicidade, ou o seu meio de ganhar dinheiro. Muitas vezes, até saindo do nosso país, eu acho que trocar o nosso Brasil por outros países que a gente vê muitos vídeos gravados lá nos Estados Unidos, porque as pessoas falam que os Estados Unidos é melhor do que o Brasil, um momento melhor. Na verdade, eu digo a minha opinião que as leis do país, do Brasil, elas são muito brandas, né? Deixa a desejar. Muitas vezes você fica até revoltado ou chateado com as leis que não funcionam aqui nesse país. Elas são até expostas dentro da nossa Constituição, mas muitas vezes não botam em prática. Então, isso é que se revolta. Mas dizer que para se conseguir algo, ser feliz, ou conseguir realizar o seu sonho, não precisa você deixar o nosso país. Eu acho que o nosso potencial, aquilo que nós precisamos, nós precisamos conseguir. Você acha que precisamos sair da nossa cidade, da nossa terra, para ir buscar aquilo que a gente queremos? Eu acho que não. Se a gente procurar, eu digo da minha opinião, eu nunca saí dentro da minha cidade. Hoje, tenho a minha casa para morar, recurso próprio meu, ganhei no meu trabalho, tenho no meu carro, realizei o sonho. Um pouco do meu sonho que eu tinha, eu acho que para um ser humano que não tem ganâncias financeiras, como eu não tenho ganâncias financeiras, eu não penso em riqueza acima do que eu preciso. Mas eu conquistei muitas coisas dentro do meu trabalho e vou dizer quais foram as metas que eu bati para dizer hoje que sou feliz. De início, eu comecei comprando a minha primeira bicicleta nova na loja. Então, acho que para um adolescente, você ter uma bicicleta comprada na loja zerinha, é um sonho. Então, eu realizei esse sonho. Depois, de jovem, na caminhada, no início da minha caminhada, eu comprei não só uma moto zero quilômetro, comprei mais de uma moto zero quilômetro, na loja zero quilômetro, sem placa. Isso eu passei por esse momento e comprei. Eu hoje não admiro mais andar em moto por conta da violência do trânsito, então, eu não me adapto mais em moto. Então, eu realizei esse sonho. Então, eu não saí da minha cidade. Ganhei aqui dentro do meu próprio território, fazendo aquilo que eu sei fazer. Também tive a oportunidade de ir na loja e comprar um carro zero quilômetro, sem placa. também foi um sonho realizado. Para um pobre, tudo que eu precisei, que eu quis, eu fui buscar no novo zero. Então, consegui.